E aí o Scorsese saiu do cinema, né? Foi pegar dinheiro dos streamings que de tonto ele não tem nada. O irlandês. Por que o irlandês custou quase 200 milhões de dólares e nenhum estúdio quis bancar? Porque a história estava na mão dele há muito tempo também, né? E é uma história, é uma crônica americana, moderna, né? De um cara que era um dos tenentes do Jimmy Hoffa e que depois que esse cara morreu de velhice, o filho publicou um livro dele falando, ó, o que aconteceu com o Jimmy Hoffa foi isso. E ninguém sabe até hoje o que rolou com o Jimmy Hoffa. O Jimmy Hoffa era um sindicalista americano, né? Dos times, a sindical dos caminhoneiros, e era um dos homens mais poderosos da América, né? A gente sabe. Parou o caminhão, parou o país. Principalmente nos anos 60 e 70. E a morte dele, o assassinato dele foi muito controverso, porque o Jimmy Hoffa desapareceu da face da Terra. Ninguém sabe o que aconteceu com o homem. E no irlandês, vê-se que era um cara que era um assassino da máfia, que trabalhava com o Jimmy Hoffa e que foi obrigado a matar, porque o Jimmy Hoffa bateu com todo mundo, né? Só que essa história abordava décadas na vida dos personagens. E o Scorsese, eu quero filmar para os meus atores. Como é que eu faço aí? Você rejuvenesce os caras. Só que ele não queria trabalhar com ninguém, com a cara com os pontinhos para o computador ler, né? Falou, não vou fazer essa merda, não. Então eles criaram um novo sistema de câmeras, que você tinha a câmera principal e duas outras câmeras aqui juntas. Então era um trombolho do tamanho de uma geladeira, filmando tudo. Só que você captava as três imagens, você tinha uma imagem em 3D, essa imagem era manipulada digitalmente, e rejuvenescida e superimposta no rosto dos atores. É perfeito? Muitas vezes, não. Às vezes a voz entrega. Mas o cinema não é perfeição, o cinema é ilusão do real. E na ilusão, cara, eu fui no irlandês e eu vi no cinema, a Netflix fez um lançamento limitado aqui. Teve intervalo? Não teve intervalo, e foi de uma vez só. E eu acho assim, fascinante. As três temporadas foi. Maravilhoso. A Lua das Flores é grande também. Não senti o tempo passado. Eu vou jogar polêmica aqui pra você. Polemize! Como eu tenho que fazer render esse negócio aqui, Se bloco! Eu vou jogar... Atenção pra minutagem, que é o momento do corte. É o momento do corte aqui. Porque o que acontece? Eu entendo tudo isso que você fala. Eu entendo que o Scorsese é um desses poucos ainda que faz o negócio com mil camadas e faz o negócio artesanalmente, entre muitas aspas. Um boleiro, né? Tudo muito, muito perfeito ali. Porém, nessa dele não ceder e ceder, ele vai e volta nesse caminho da modernidade. E agora, apesar de sempre falar de gente fodida, ele tá falando de um outro grupo de pessoas que só tomou no cu, que não tinha voz e tudo mais. Eu acho que pela primeira vez. Desse jeito, eu acho que pela primeira vez. Eu acho que talvez, e eu falei isso pro Yuri ontem, que gostou muito do filme também, talvez, e eu gostei do filme, mas assim, pra mim não é um dos melhores dele. Talvez ele devesse ter feito um seriado dessa vez. Ter feito uma série pra Apple TV. Vou discordar do senhor. Eu sabia, mas é isso aí. Vou discordar do senhor. Porque, primeiro, tirar o óbvio da frente. Um filme e uma série não tem absolutamente nada a ver. É uma linguagem diferente, uma narrativa diferente, um modo de contar uma história diferente, um corte diferente. Se o Escocese enxergou uma história como um filme, é um filme. Ela não serve pra ser uma série. O irlandês não serve pra ser uma série. Eu lembro que a Netflix, na época, colocou, se você quiser ver em quatro vezes, corta aqui. Mas aí é tipo o pau no cu da Netflix, que foi cuzona. É um filme que você tem que ver do modo que o diretor imaginou o filme. ele não funcionaria como série, porque série é episódica, né? Ele não tá contando episódios ali. Ele tá contando uma história de amor. Não tem episódios ali. É uma história reta, do começo ao fim. Se você pegar até o nome do seriado, ele te dá uma sensação que existe a possibilidade de você dividir em pequenas histórias. Porque o Assassino da Lua das Flores, que é uma coisa que acontece... Então, mas a história não é sobre isso. O que acontece? Vamos lá. Esse livro foi escrito em 2014, 2015, eu acho. Em 2016, publicado, por um jornalista americano. Porque... O que que rola? Os Osage, eles eram um povo muito... Toda a expansão americana da colonização dos Estados Unidos, indo do Atlântico pro Pacífico, ela foi feita em cima de uma única palavra, violência. Então, ao longo da história, o cinema principalmente quis mostrar aquela tese do índio mau, do selvagem, e da civilização colonizadora que está transformando a barbárie em uma civilização. Quando, na verdade, eles estavam promovendo a barbárie. E o tempo, e a política, e políticos, e a democracia, e a necessidade de você olhar para essas agora minorias, fizeram com que muitos territórios fossem demarcados. Pensa que muitas dessas nações brigaram entre si também. E os Osage perderam há muito o lugar originário deles. Eu não lembro onde que era o estado originário deles foram sendo empurrados para o Oklahoma. O que acontece quando os Osage chegam no Oklahoma? Eles descobrem petróleo. Então, de repente, um povo que apanhou pra cacete é um povo rico. Muito rico. Muito rico, assim, de despertar, obviamente, inveja do resto da América Branca. que toleravam os Osage em Oklahoma como a elite. Mas, ao mesmo tempo, era uma relação passiva-agressiva que, aos poucos, esses cidadãos preeminentes dos Osage iam desaparecendo. E o desaparecer começou a se tornar assassinatos desavergonhados também. E quem vai ligar pra um índio morto, né? Então, começou a ter uma tomada dos Osage como história, como legado e como povo. E esse cara, eu esqueci o nome do jornalista agora, ele escreveu o livro falando, então, a América tem uma dívida porque a gente literalmente dizimou um povo por conta de grana. E foi assim que aconteceu. O livro, eu acho que traz a investigação de uns 20 assassinatos e, na conta dos Osage e dos historiadores, foram mais de uma centena, assim. E coisas, assim, desavergonhadas. Tido em plena luz do dia, tido na cabeça, numa esquina. É uma coisa horrorosa. O Scorsese pegou isso e falou, puta do caralho. E também fala sobre a criação do FBI, né? O DiCaprio ia ser o personagem, o Tom, alguma coisa, que é o agente do FBI que vai investigar os casos. Que era sobre isso, né? O filme inicialmente era sobre isso. Sobre o procedimento de investigar. Mas o Scorsese falou, eu acho irresponsável eu contar a história dos Osage sem falar com os Osage. Então, ele e o DiCaprio já estavam no filme e o roteirista dele e a galera dele viajaram até o Oklahoma, né? A nossa Osage é muito poderosa até hoje, embora seja diminuta, né? Falou do filme, eles falaram, vamos trabalhar juntos. Ele expandiu o filme para atores, para técnicos e para consultores na história também. E ele percebeu, vendo a história da Annie, né? Da personagem da Lilith Ledstone, que a história principal a ser contada não era do ponto de vista do FBI. Era do ponto de vista do invasor. Mais um invasor que se envolvesse com a nação Osage de uma forma afetiva também que ele se fudesse na cabeça, né? E ele viu a história dela, né? E do Brookhart, né? Como é o nome do cara? Não vou lembrar o nome do cara agora. Que é o personagem do Leonardo DiCaprio. Ele falou, eu quero interpretar esse cara aqui. E aí foram estudar a vida dessa mulher. E muita coisa que está no filme foi exatamente como aconteceu na vida dela, né? Ele, veterano da Primeira Guerra, foi morar lá com um cara horroroso, que era o tio dele, né? Que era um merda, um fazendeiro rico que queria, na encolha, roubar o petróleo dos Osages também. E ele falou, se casa com ela, porque ela está solteira aí e tal, e você é bonitão. E é isso que ele era. Ele era bonitão e um imbecil. Um cara que abaixava a cabeça e fazia tudo o que o tio mandava. Só que a merda é que ele, de fato, se apaixonou pela porra da mulher. Sabe? Então, o conflito dele era, meu tio me deu uma vida quando eu voltei da guerra, e eu devo muito a ele. Eu sou um homem branco, mas eu estou envenenando a mulher que eu estou apaixonado. Então, é um conflito na cabeça desse cara. E, para mim, isso dá uma dimensão do filme, porque o ponto de vista do filme acaba sendo o dela. Quem narra o filme e quem tem mudanças narrativas de conflitos, de dilemas ao longo do filme, são eles, né? É uma história do casal. E aí 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 Obrigado.